Saudações a você que acompanha o Ganha Aqui, sempre um prazer enorme poder contar com a sua visita É sempre muito bom receber a sua presença aqui hoje Pra mais um bate-papo, chamei um cara muito especial, um cara que tem um resultado fantástico na internet Um mineirinho de três pontas, o Maikin, que nem ele é chamado lá Um cara boa praça, ouvinte de uma boa música, baladeiro, plantão, não, boleiro Baladeiro não, senão ele vai me bater, é boleiro E estudante de aviação, é isso mesmo, Maikin? Exatamente, é isso aí, tudo bem, João? Prazer imenso estar aí, sendo convidado pra essa entrevista Espero que a gente possa agregar um pouquinho pro pessoal aí que te segue Com certeza, com certeza vai agregar um muito, né? Um pouco Maikin, eu queria que tu contasse pra gente um pouco da tua história Como é que se deu o teu encontro aí com o Marketing Digital E há quanto tempo já tu vinha atuando nesse ramo? Beleza, bom, um pouquinho da minha história é o seguinte Minha primeira profissão, poucas pessoas sabem, eu fui entregador de panfletos Numa escola de informática E a partir dali eu comecei a ter contato com internet, computador e fui gostando daquilo, né? Aí eu comecei a profissionalizar cada vez mais nessa área Trabalhei muito tempo, né? Com isso Depois eu fiz a faculdade, trabalhei como analista de sistema por muitos anos Só que uma coisa estava me incomodando, que eu não tinha tempo pra fazer o que eu queria, né? Viajar, fazer as coisas que eu gostava Aí eu comecei a procurar maneiras de trabalhar com uma outra coisa que me desse mais tempo Eu encontrei a aviação Eu pensei, ah, vou ser piloto Aí eu posso trabalhar por conta própria, né? Eu vou ter mais tempo Só que aí surgiu um problema, né? A aviação é caro, né? Então como é que eu ia pagar o curso de aviação? Aí eu comecei a procurar maneiras de trabalhar Aí eu encontrei, né? Eu sempre vi que tinha pessoas que trabalhavam com a internet Aí eu comecei a estudar sobre isso E acabou invertendo a situação Hoje eu vi o só da internet e a aviação tornou um hobby, né? A minha história basicamente é essa, cara E há quanto tempo já tu vem desenvolvendo esse teu trabalho aí? Quanto tempo faz que tu realmente, ó Não quero mais saber do meu serviço Quando foi que inverteu a sua história? Bom, a partir de junho de 2011 foi que eu comecei a me profissionalizar bem nessa área, né? Pouco tempo depois disso eu já comecei a viver só da internet E hoje eu tô totalmente por conta da internet Direto, direto, coisa boa Eu ainda chego lá Certeza, cara Então assim, Maicon, mais uma pergunta que eu tenho pra te fazer É uma dúvida que o pessoal tem Muitas vezes, eu não sei Não sei se tu é produtor Mas eu acredito que talvez O Maicon tá despertando uma curiosidade nas pessoas lá com o vídeo Eu sou um dos que estão curiosos Pra saber o que tem lá no site dele De repente quando você tá assistindo esse vídeo Já saiu, ele já revelou Mas enquanto a gente tá gravando Não foi revelado Tá só ele bonitinho lá gravando um vídeo O cara assiste o vídeo, acho que já tem uns 900 views aquele vídeo Queremos saber o que ele vai fazer E no fim ele não fala, né? Então eu queria saber como é que tu gera essa receita na internet Se é com programas de afiliados Com AdSense Ou se tem infoproduto próprio Enfim Como é que tu faz? Bom, eu tenho um produto próprio Nem todos devem conhecer Onde eu ensino marketing de atração Mas a minha principal fonte de renda hoje É com programas de afiliados Sim Essas são as minhas duas principais fontes de renda Eu não trabalho com AdSense Embora seja uma modalidade interessante Mas não é muito o que eu gosto Eu foco mais em programas de afiliados Então as minhas duas principais maneiras de renda São essas Meu infoproduto E os programas de afiliados que eu participo E o teu site é o Michael Risse E não tem nenhum outro Ou tu tens algum outro blog Em algum outro nicho Claro, fora o site do teu produto Talvez Não, não O meu principal e único por enquanto é esse O MichaelRisse.com ou .com.br Qualquer um você consegue me achar É muito, muito bom o conteúdo do site do Michael Eu sou um leitor assíduo lá Estou sempre lá Buscando informação Eu vou lá São das poucas pessoas que a gente pode seguir E confiar realmente que o conteúdo é passado com qualidade Porque hoje em dia A gente até estava conversando A internet ela está muito Principalmente o nosso nicho Que é o nicho de ganhar dinheiro na internet Ele está muito povoado com informação de pouca qualidade Então Pegando esse gancho Michael Eu queria que tu nos dissesse assim Basicamente Quem foi que tu começou a seguir Se tu puxou essa informação de fora pra cá Como é que funciona o teu trabalho na internet É baseado em que? Bom O meu trabalho hoje Como você disse É o nicho de ganhar dinheiro na internet Então hoje atualmente Eu ensino as pessoas a trabalharem com a internet Principalmente aquelas pessoas que estão insatisfeitas Com a sua rotina atual Que tem que acordar cedo todo dia Trabalhar x horas por dia E chegar no final do mês Ganhar o que ela não queria receber Mas tem que trabalhar Porque tem que sustentar a família Enfim Então Eu já passei por isso Sei que não é fácil Então hoje basicamente Eu ensino as pessoas a trabalharem com a internet Então basicamente O meu trabalho hoje é isso E quando eu comecei Eu fui seguindo diversos profissionais Principalmente os que eu mais segui Foram o Dani Edson Rogério Diode Eu aprendi muito também com o Fábio Ampierre Eduardo Santana Se eu esqueci de alguém me desculpe Mas a gente vai seguindo tanta gente Mas basicamente são esses profissionais E depois disso eu fui me profissionalizando cada vez mais Hoje eu estou mais focado em buscar conhecimento do exterior Porque o marketing de fora Está a ambos os luzes na frente do Brasil Então quem sabe o marketing de fora Está a ambos os luzes na frente de quem Lega o conhecimento apenas do Brasil Não que esses profissionais que eu citei Sejam ruins ou bons Claro que não Até porque eu tenho contato com todos eles E o que eu sei eu passo para eles também Sim Mas a grande maioria aí que talvez Fique você pegando muito só no Brasil Está talvez dando um passo para trás Porque o foco é o para fora mesmo O exterior aqui e lá Que é o conhecimento de qualidade O negócio é importar então Com certeza É a melhor coisa que você faz Eu sou seguidor desses que você citou Eu sigo também Que é o Dani Edson O Job O Fabio Pierre Há pouco tempo até bati um papo com o Fabio Bem legal Cara, muita gente boa Meu conterrâneo aqui Quase que tomemos chimarrão pela internet Não deu Senão não tinha tomado Ainda não é possível Mas quem sabe né Pois é De repente daqui a pouco A gente está tomando um chimarrão E uma coisa Michael Eu anotei os números teus Que me impressionaram bastante Sinceramente assim Eu fiquei de queixo caído Porque o cara tem 11.187 fãs Mais uma vez eu ressalto Que é no dia que a gente está gravando esse vídeo De repente quando você for acessar lá O blog do Michael Risse no Facebook Vai ter mais Com certeza vai ter mais Hoje ele tem 11.187 fãs E ele tem 683.146 views no YouTube Então cara, é muita gente É muita gente É muito, muito, muito view E como é que tu fez Para chegar Como é que tu gerou esse tráfego Conta aí para nós Assim que ninguém nos escute Cara, isso é o seguinte Eu estou sempre estudando Maneiras de conseguir tráfego E eu acabei me especializando Em tráfego orgânico Então eu sou um estudante assíduo de CEO Eu estou sempre vendo as atualizações Procurando adaptar o meu negócio Então basicamente Minhas visitas 99% é orgânica Mas estudando Basicamente CEO Que é a geração de tráfego Vindo dos buscadores Só que esses números aí Que você citou Não foi por acaso Só porque eu sei CEO Que eu tenho esses números Tem muita gente que sabe CEO não tem esses números Por quê? Eu foco muito em Me relacionar com quem Quem segue até mim Quem chega até mim Quer dizer Então a pessoa chegou até mim Eu faço de tudo Para ensinar, para ajudar Para dar o meu melhor para ela Porque assim eu ganho A confiança da pessoa Eu gero um relacionamento com ela Eu tendo esse relacionamento Tudo que eu lanço na internet A pessoa quer ver Porque ela gostou do meu trabalho Então basicamente Esses números é isso Eu vou ganhando confiança das pessoas As pessoas vão indicando Uma para a outra Vai virando essa bola de neve Mas não é só mostrar o vídeo É você gerar confiança Relacionamento e confiança com as pessoas Isso é essencial Esse é o mais puro Marketing de relação É trazer a pessoa até ti E não só Às vezes tem gente que recebe Milhões de visitas no site por mês Mas são visitas únicas Não é aquela pessoa que veio Até o teu site E que volta depois de novo Para buscar informação contigo Então Tu conseguir atrair essa pessoa E fidelizar ela contigo Fidelizar entre aspas Manter ela junto contigo É bastante complicado Tu falasse que tu és um especialista em CEO Eu vi que tu Lá no teu blog Tu costuma Publicar diversas Sempre que sai um golpe na internet Tu é um dos primeiros a Anunciar lá E isso eu vejo que gera uma discussão grande Lá no teu blog Tem gente que defende Com todas as armas E tem outros que criticam Com todas elas também Isso também acaba te gerando tráfego Querendo ou não Tu digita lá no Google Golpe, pirâmide financeira Alguma coisa assim Ou se tu quer saber Lança um produto E tu quer saber Se ele vale ou não vale Se ele é bom Se não é Se é golpe ou se não é Acaba aparecendo Na página do Maicon E que dica tu pode dar Para o pessoal Que está começando agora Maicon Para não cair nesses golpes Porque Tem muita gente Que perde dinheiro com isso Eu vejo muito Muito caso Chega a gente no meu site Chorando as pitangas Que nem a gente diz Aqui no sul Porque acabou caindo Num golpe desses Uma dica que eu posso dar É que você siga O blog do Maicon Porque lá Se tiver um golpe Com certeza Ele vai publicar lá E vai tentar ajudar O máximo as pessoas O que tu pode passar Para eles Olha eu gosto De fazer artigos Desse tipo Porque é o seguinte Como as pessoas Já confiam em mim Então sempre que surge Alguma coisa Ela vai até mim Maicon O que é isso É bom É ruim É legal Não é Então se para não responder Toda hora a mesma coisa Eu prefiro ter um artigo Lá que a pessoa Perguntou Já joga lá Lê lá e pronto Exatamente Não vou perder tempo Porque eu tenho sim Milhares de visitas Diárias Então é complicado Responder assim Uma onde Toda hora a mesma coisa Então eu prefiro ter um artigo lá E eu gosto de ajudar as pessoas Justamente para não cair nesses golpes Aí né Porque é complicado né E como você pediu uma dica Não só na internet Qualquer coisa na vida Que pareceu fácil demais Pode cair fora Que é golpe Então Dói esses golpes aí Ganha dinheiro sem fazer nada Sem computador Sem trabalhar Poxa Tudo que a pessoa faz Para ganhar dinheiro Eles falam que não precisa fazer Então A pessoa prometeu Cai fora Não tem como É impossível né Se tiver uma forma De ganhar dinheiro sem fazer nada Eu peço por favor Que me faça o site Que eu vou digitar minha conta lá Eu só quero o dinheiro Que cai na minha conta Então Se tiver como Como é que é Mãe ganha mil e quinhentos Não sei o que Em casa Cuidando dos filhos Do Google Cara Eu só ainda cai nisso Então assim Eu procuro ajudar Porque Igual você falou No início da entrevista O nosso nicho Tá ruim demais Cada vez mais Tá se prostituindo Que eu costumo dizer Então eu gosto de Pelo menos a minha parte Fazer Procurar alertar Ajudar as pessoas Lógico que eu vou conseguir Atingir todo mundo Mas As que eu conseguir atingir Tá de bom tamanho Sim É Infelizmente O nosso nicho Ele tem Tem sofrido muito com isso Profissionais que vêm Lançam produtos Às vezes Que Né Que só enchem linguiça Não 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 dão aquilo que prometem E acabam Denegrindo o mercado Porque aí tu vai indicar Um produto bom Para uma pessoa E ela diz Não, mas para aí Eu já comprei um produto E não aprendi nada Com aquilo Como é que eu vou comprar outro Acaba ficando difícil Da gente Eu que trabalho Só com marketing de afiliado Acaba Às vezes complicando mesmo A gente conseguir Fechar uma venda Conseguir dar um acompanhamento Posterior para a pessoa Né O teu pós-venda Maicon Tu vende Trabalha como afiliado Claro Os produtos de afiliados Tu procura Saber se a pessoa Comprou de ti Como é que tu trabalha Esse teu pós-venda E depois que a pessoa Comprou Tu dá um suporte Para ela Como é que é Então Desde o primeiro contato Que eu tenho com a pessoa Eu já me coloco à disposição Sempre que eu indico Alguma coisa A pessoa já sabe Que ela já vai ter O meu suporte depois Então Acontece muito isso A pessoa compra Depois ela não entende isso Eu tento ajudar Da melhor maneira possível Então assim É o que eu sempre digo Relacionamento Do começo Não tem Vou dizer que até o fim Porque não tem fim Você tem que ter sempre Então Você tem que Estar à disposição Da pessoa A pessoa pediu tua ajuda Poupa Estou aqui Você não teve dúvida Porque a pessoa Sempre vai confiar em você Com certeza Aí se amanhã Surge um produto E tal Ela vê que você está Divulgando Ela não vai querer Comprar de ninguém Vai querer comprar de você Quer confiar em você Acontece Já aconteceu comigo Cara Claro Não acontece todo dia Mas já aconteceu De uma pessoa Um cliente A gente pode chamar até De cliente Amigo Cliente Lançaram um produto No mercado E ele me perguntou Eu fiquei satisfeito Para caramba Ele me perguntou John Tu está se promovendo Esse produto Se está promovendo Eu vou comprar de ti Ele é bom O cara fica contente Com isso Porque É sinal que a pessoa Confia Confia no teu trabalho E confia Que se tu promover É porque realmente Vale a pena Vai agregar alguma coisa Exatamente Eu procuro fazer muito isso É divulgar Só aquilo que eu conheço Eu não divulgo nada Que eu não conheço Apenas para ganhar condição Então se eu estou divulgando Alguma coisa A pessoa pode ter certeza Que eu conheço o conteúdo E eu sei que vai agregar Valor para ela Se não Não me indicaria Com certeza Eu procuro sempre Comprar o produto Antes de divulgar também Acho que tu falou Mais ou menos Conheço o conteúdo É mais ou menos isso Comprei o produto E se ele valeu a pena Para mim Vai valer a pena Para ti Eu penso assim Tem gente que Como tu falou O mercado está muito prostituído Realmente Tem gente que nem sabe O que tem dentro do curso E está indicando E às vezes tu recebe Trezentos e meio do cara O cara não te manda Um e-mail com conteúdo Te manda vinte Com oferta de produto Então O relacionamento Já não está existindo mais Os caras estão correndo Muito atrás de dinheiro Michael E o teu curso cara Eu sou um dos teus alunos Lá do curso Que tu dá No e-mail Como é que surgiu Aquela ideia ali Ficou muito bom Aquilo ali Muito bom mesmo Foi baseado em alguém Ou simplesmente Não Vou A melhor maneira Que eu posso ajudar As pessoas É passar Muito conteúdo De graça Porque tem muita coisa ali Para quem está começando Muito 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 conteúdo grátis Com certeza Obrigado por ser meu aluno Mas realmente Pô aprendendo Eu costumo colocar lá Para o pessoal E aprendendo É muito bom É isso quando eu recebo Depoimentos de pessoas Dizendo Se tornou meu aluno E começou a ganhar dinheiro E está ganhando dinheiro Até hoje Então eu fico feliz De saber que as minhas dicas Estão ajudando diversas pessoas Então isso aí não tem Não tem dinheiro Que pague por isso É e já é Já é para o pessoal mesmo Que está começando agora Eu indico fortemente Que vá no blog do Michael Está aqui Na tela Vai lá E se inscreve na lista do cara Pega esse curso Porque só Só o conteúdo Que tu vai receber Dentro daquele curso lá Já vai te dar um start Muito grande Já vai aprender muita coisa E agora ele acabou De confidenciar Que está sempre atualizando o curso Então melhor ainda Porque você vai estar sempre atualizado Com o conteúdo Eu estou Estou com a ideia de te copiar Vou revelar Eu estou É uma tese Eu estou fazendo também Já tenho gravado uns vídeos aqui Em off E pretendo lançar em breve Para o pessoal Que me acompanha Justamente isso Eu acho que é mais Não é a questão de tu Tanto Claro Não vamos ser também hipócritos Em dizer que não Mas não é a questão De tu só aumentar a tua lista É a questão de tu Passar valor para as pessoas Tem muita gente mesmo Que quer começar um negócio Na internet E não tem dinheiro Não é que não queira investir Ela não tem o dinheiro para investir E aí onde encontra um curso grátis Que dê o start para ela Que ela possa De repente gerar as primeiras receitas Já ajuda Então já estou revelando Não era para falar Mas já falei Sou muito fofoqueiro Já falei Já falei que logo logo Eu também vou estar com um curso Para o pessoal Passando um pouco da minha experiência O pouco que eu sei Que a gente está sempre aprendendo Aprendendo com figuras que nem o Michael Aprendendo com figuras Que já são carimbadas Aí na internet Michael Eu queria agradecer O teu tempo Cara Muito obrigado A gente não vai fazer muito cumprido Porque o pessoal também Está sempre na correria E trabalho E tudo mais Então não vamos alongar muito Eu queria que tu desse Uma dica final Para as pessoas Ou algumas dicas Se tu quiser passar de uma Para essas pessoas Que desejam iniciar um negócio Que pretendem demitir o patrão E trabalhar por conta na internet Que tem esse sonho Que tem essa ambição Eu queria que tu passasse uma mensagem E desse algumas dicas Então para essas pessoas Bom Tudo na vida Que a gente quer aprender Nós temos que estudar E não tem como Então nessa área Também é a mesma coisa E assim Eu vou dar a dica Que eu fiz para mim mesmo Que eu segui para mim Que é Procurar seguir a pessoa certa Encontrar uma pessoa Que realmente tem resultados E que está disposta a ajudar Que seja acessível Não adianta nada Uma pessoa falar Que ganha aquilo Mas se você perguntar para ela O que ela faz Ela não te ensina Então não adianta nada Então essa é Primeira coisa Tem uma pessoa Que seja o seu mentor Eu não gosto de usar a palavra guru Que eu acho que ninguém é guru É um mentor Uma pessoa que está te encaminhando Siga as dicas da pessoa Veja se essa pessoa Realmente é confiável Dê uma pesquisa rápida No Google Vê lá Fulano de tal É confiável Aí você vê que as pessoas Estão falando daquele profissional Se ele for uma pessoa confiável Troca uma ideia com ele Fala Eu quero aprender Ele vai te ensinar lá As coisas necessárias Digamos assim Quais são as ferramentas Qual é a estrutura Que você precisa criar Se precisa ter um blog Se vai iniciar sem blog Enfim Cada situação é uma coisa Então estudar Focar em conteúdo De qualidade Estudar bastante Não desanimar E tentar Tentar Até conseguir Ter resultados Porque no meu começo Também não tive resultados Eu fiquei quase um ano E ganhei 3 reais Muita gente talvez iria desanimar Mas eu não desanimei Mas deu tudo certo Fui adquirindo cada vez mais Experiência Esse conhecimento E fui aplicando Então basicamente é isso Seguir uma pessoa certa Seja acessível Estudar aquilo Que a pessoa te recomendar Que for te ensinando Vai aplicando Você com certeza vai errar Para fazer alguma coisa Não vai dar retorno Mas servir de aprendizado Até você encontrar O eixo certinho Para você conseguir ter resultado Basicamente é isso Show de bola Michael, muito obrigado Mais uma vez Pelo teu tempo Foi um prazer enorme Com certeza foi muito instrutivo Para mim E para quem assistiu Te agradeço mesmo Aquele abraço E até logo Com certeza vamos manter contato Com certeza O prazer foi meu Um abraço E espero que o pessoal Tenha gostado Tchau, tchau 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 Tchau